Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você sabe que o programa Desenrola Brasil vai poder lhe ajudar a renegociar dívidas com bancos e também com varejistas. Mas tem um senador que está propondo uma alteração no programa. E essa alteração é para que o foco do Desenrola Brasil não seja em bancos ou, por exemplo, varejistas, mas seja relacionado a contas de energia e água, por exemplo. E aí eu já peço que você deixe nos comentários se você concorda que o programa foque em contas de água e luz, por exemplo, e deixe lá duas dívidas de bancos. Qual a sua opinião, por favor, deixe nos comentários. E aí nesse vídeo o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar como é que vai acontecer todo esse processo e também quando você poderá ter acesso ali para que você então possa renegociar suas dívidas. E aí eu vou te mostrar todo o processo, o cadastro de dívidas, vou te mostrar como é que vai ser o leilão das dívidas, a negociação e o tempo de cada uma delas, né? Entre você e a empresa. Interessante. Tem uma coisa que você não pode fazer nesse negócio aí Desenrola Brasil, porque senão você vai se complicar mais ainda. Mas aí voltando àquela nossa pergunta inicial, qual a sua opinião? É ideal que foque apenas em contas de água e luz, telefone, por exemplo, ou que o governo então possa aí alcançar as dívidas de bancos e outras dívidas mais. Então vamos lá explicar para você aqui como é que vai acontecer tudo isso e quando você então poderá começar a renegociar as suas dívidas. E aqui eu quero responder duas dúvidas básicas. A primeira é do Melk de São que colocou assim. Minha dúvida é simples. Eles vão considerar a dívida original ou o valor atualizado? Por exemplo, a minha dívida foi de R$3.000, mas devido aos juros hoje está em R$26.000. Aí eu peço que você deixe nos comentários para mim qual era o valor da sua dívida, quanto ela está hoje e o tempo em que isso aconteceu. Por quê? No próximo vídeo eu vou mostrar para você, se você assim necessitar, né? Como é que a gente calcula para saber se o juros é abusivo ou não. Aí eu vou calcular aqui uma renegociação dessa dívida de R$3.000 que hoje está em R$26.000. E vou responder também a dúvida do Gobilu, que escreveu assim. Tem dois tipos de dívidas importantes. As que estão no Serasa e as que não estão mais no Serasa. A minha pergunta é, e as que já venceram no Serasa, entram também nesse programa? Então eu vou aproveitar também e responder essas duas perguntas. Então vamos lá. Como é que vai acontecer esse processo do Desenrola Brasil? No primeiro momento, em julho. O que vai acontecer em julho? As empresas, deixa eu só colocar mais forte, em julho. As empresas vão fazer o quê? O cadastro das dívidas que vocês têm, ok? Que você tem. Então a empresa vai lá e vai cadastrar. Quem, doutor? Todo mundo que quiser cadastrar as dívidas aqui no programa Desenrola Brasil. Eles vão cadastrar e para isso eles vão ter que fazer o quê? Excluir todas as dívidas que tiverem até R$100. Então eles vão lá e vão cadastrar essas dívidas em julho, ok? O que vai acontecer depois? Cadastrar as dívidas. Você vai fazer o quê aqui ainda? Nada. Você, o cidadão, não vai fazer nada. Quando chegar em agosto, vai acontecer o quê? O leilão dessas dívidas. Agosto, leilão. Ou seja, as empresas vão ali agora oferecer para o governo quais são os descontos que elas irão dar. E aí a empresa que der o maior desconto vai ser a empresa vencedora. Então dívida de banco, dívida de banco. Dívida de água, dívida de água. Dívida de telefone, telefone. Dívidas mais antigas vão concorrer com dívidas mais antigas. Dívidas mais novas vão concorrer com dívidas mais novas. E assim vai. Então em agosto acontece o leilão. E você está fazendo o quê aqui ainda? Nada ainda. Você ainda não pode negociar nada. Em agosto tem um leilão. E esse leilão vai decidir as dívidas que estão agora o quê? Podendo ser negociadas por você. Aí é em agosto. Em setembro, perdão. Em setembro vai ter um aplicativo. Ok. Nesse aplicativo que você vai acessar por qual conta, doutor? Você vai acessar pelo gov.br. Aquele gov.br que você já sabe aí, tá bom? Aí você vai agora ver quais são as dívidas que estão cadastradas aqui no aplicativo que venceram o leilão. Pode ser que a empresa que você esteja devendo nem apareça aqui. Ou pode ser que ela apareça. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sabemos quais dívidas irão aparecer ali. Irão aparecer as dívidas vencedoras do leilão. Tá bom? E aí essas dívidas vencedoras serão aquelas duas faixas que a gente já sabe. Dívidas que terá garantia do governo de até 5 mil. Dívidas que não terá garantia do governo. Tá bom? Você acessou. Aí você vai olhar o quê? Você vai olhar as propostas das empresas. Dívidas, quando você olhar as propostas, lembrando, isso aqui é diferente do Serasa, tá bom? Serasa é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Aí eu vou olhar as propostas. Ah, gostei da proposta. Aí eu tenho três escolhas. E uma delas, por favor, não faça essa loucura. Em nome de Jesus, não faça essa loucura de, ao renegociar a sua dívida no Desenrola Brasil, você escolher pagar com débito em conta. Por quê? O que vai acontecer? Quando chegar em setembro, você vai acessar o aplicativo através do Golf.br, esse aplicativo do Desenrola Brasil, que ainda não saiu. Aí você vai ver a proposta dos bancos e das empresas lá pra você. Aí você gostou de uma proposta, você vai decidir como você vai negociar. Como você vai pagar aquilo. Se vai ser com débito em conta, se vai ser por boleto, se vai ser por PIX. Ou se você vai pagar como parcelado em até 60 vezes com taxa de R$1,99 ao mês. Aí tu imagina se tu faz a loucura de, ah, doutor, eu aceitei a proposta e aceitei pagar com débito em conta. No dia que tu não tiver dinheiro na tua conta, vai debitar. Tua conta fica negativa. E os juros de conta negativa, o que vai acontecer? Ah, tua conta negativa vai pegar o LIS, vai pegar o cheque especial, vai pegar um monte de coisa. Aí acaba mais ainda com toda a sua história, né? Então, por favor, gente, quando você renegociar alguma coisa aqui, esqueça isso aqui. Não faça a débito em conta. PIX, aí vai de você. PIX é o boleto, tudo bem. Mas débito em conta, jamais, jamais faça isso. Aí, naquele caso lá daquela dívida de R$3.000. Vamos imaginar que nós temos essa dívida de R$3.000, que hoje você viu aí, está R$26.000. No próximo vídeo eu vou te ensinar como é que a gente descobre se uma dívida está com juros abusivos ou não. Aí vamos imaginar que essa empresa aqui decidiu dizer assim, rapaz, eu vou participar desse leilão. Essa dívida de R$26.000, que era R$3.000, que hoje está R$26.000, eu vou dar um desconto para esse cara. Ele vai me pagar só R$7.000. Pronto, vai pagar só R$7.000. Dei um desconto de conta aqui, um desconto de R$19.000. Dá dívida? Não, só tem juros espertinho, né? Bonitão. R$7.000, aí o cara decide, não tenho dinheiro, já sei que o doutor equilíbrio que não é para eu pagar a débito de conta, eu vou financiar então isso aqui. Em 60 vezes, com a taxa de R$1.99. Vai ficar 60 vezes. Quanto? 60 vezes de? 200, cadê? R$200,89. Ou seja, vai ficar R$12.053,40. No caso aqui, os juros foram de R$5.053,40. Então, imagina só. Imagina se é uma dívida antiga, que era R$26.000. Aí ele tem um desconto de R$19.000, né? Ficou R$7.000 para pagar. Ele refinanciou a dívida em 60 de R$200,00, porque cabe no seu bolso, foi para R$12.000 de novo, né? Olha só que legal. E aí ele vai pagar R$5.000 de juros. Se esse carinha não pagar isso aqui, o governo vai cobrir quanto? R$5.000. Até R$5.000, que é a garantia do governo. Então, para que você entenda, você só vai começar a fazer alguma coisa a partir de setembro, que é quando já estiver cadastrada, já estiver leiloada, e sua dívida está apta para aparecer aqui. Mas, gente, por favor, em nome de Jesus, não faça débito em conta. Gente, e renegociar? Não faça isso não, gente. Por favor, não faça isso não. Ah, doutor, e aquela pergunta lá do Serasa, as dívidas que estão aqui. Como é que eu vou saber que minha dívida vai estar aqui ou não? Só vai estar aqui as dívidas que estão no Serasa até 31 de dezembro de 2022. Então, se sua dívida não está mais no Serasa, saiu de lá, ela não vai aparecer. Se ela entrou no Serasa esse ano, também não vai aparecer. Só vai aparecer dívidas que estavam cadastradas no Serasa até 31 de dezembro de 2022. Então, aguente os ânimos, guardem dinheiro para que vocês possam fazer o quê? Oferecer uma proposta à vista. Porque refinanciar, gente, é voltar para o ciclo de novo o tempo todo, infelizmente. No próximo vídeo, eu te mostro como é que a gente calcula para saber se o juros está abusivo ou não de um financiamento, de um acordo que você fez, tá bom? Então é isso. Um grande abraço pelo equilíbrio e até o próximo vídeo.